Clube de defesa, abriga de matemão E aí Alex Original, tá sem freio? Não passa por cima da copa Nem diz meu casalzão DNA, a razão da gel Ela sabe que eu sou marrento, bandido e posturado Que te pega com força e faz um cego do lado Acionei todas as olifãs, foi sequência de vapo Falando de olifãs vou convocar todas as piranha Que gosta de fuder, usa a bala e depois balança Gosta de fuder, usa a bala e depois balança, balança Balança a potranca e o lança, balança E as piranha do olifã tão doidinha pra mim me dar Eu vou comer, eu vou soar Eu vou comer, eu vou soar É no 4x4 que essa puta se revela Barraco balançando e eu massacrando a ditadela Barraco balançando e eu massacrando a ditadela É no 4x4 que essa puta se revela Barraco balançando e eu massacrando a ditadela E aí Alex original, tá sem freio? Não passa por cima da copa Nem diz meu casalzão DNA Ela sabe que eu sou marrento, bandido e posturado Que te pega com força e faz o cego colaco Acionei todas do olifãs Foi sequência de vapo, de vapo, de vapo Foi sequência de vapo, 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 vapo Foi sequência de vapo, 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 vapo Foi sequência de vapo, vapo Falando de olifãs vou convocar todas as piranha Que gosta de fuder, usa a bala e depois balança Gosta de fuder, usa a bala e depois balança Balança, balança, balança por trancar e o lança Balança, balança por trancar e o lança Balança, balança por trancar e o lança E as piranha do olifã tão doidinha pra me pintar Eu vou comer, eu vou soar Eu vou comer, eu vou soar É no 4x4 que essa puta se revela É no 4x4 que essa puta se revela O barraco balançando é uma sacana de cadela O barraco balançando é uma sacana de cadela O barraco balançando é uma sacana de cadela É no 4x4 que essa puta se revela É no 4x4 que essa puta se revela O barraco balançando é uma sacana de cadela Abertura